Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu desejo que sim, me chamo Alessandra, terapeuta e taróloga e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Desde já gratidão por todos os likes, compartilhamentos e pelos muitos testemunhos. Realmente estou muito feliz que vocês estão conseguindo trazer de volta o seu amado ou amada ou conquistar em definitiva aquela pessoa que você tanto sonha, você tanto quer ao seu lado. Então hoje vamos fazer uma simpatia muito fácil, com poucos ingredientes e muito eficaz, muito forte. Você vai trazer o seu amado de imediato, bem apaixonado e carinhoso do jeito que a gente gosta. E lembre, sempre faça com fé que o resultado vem. Essa simpatia de hoje vai ser capaz de atrair seu amado, aumentar o amor dele ou dela por você. É uma simpatia de atração. Seu amado logo vai te buscar bem meloso, carinhoso e apaixonado. Você irá precisar de um papel de qualquer cor, de qualquer tamanho. Eu trouxe esse porque esse é o melhor tamanho para estar fazendo essa simpatia. E pode ser de qualquer cor, mas o importante que vai precisar de uma fita vermelha ou de linha. Pode ser essa linha de costura mesmo vermelha ou uma fita vermelha. E de um punhado, uns três punhadinhos de açúcar também, bem pouquinho também. E vai precisar de um lápis para estar escrevendo o nome do seu amado ou da sua amada. E lembrando, a todo momento que estiver fazendo essa simpatia, faça com fé. A fé é a chave para qualquer simpatia, qualquer magia, feitiço, dá certo. E no momento vai mentalizando a pessoa. Sempre pega o papel, passa no corpo, vai mentalizando tudo o que você quer do seu amado ou da sua amada. Então, vamos lá. Primeiro, você vai escrever com um lápis ou uma lapiseira o nome do seu amado. Somente uma vez e dê preferência o nome todo. Se você não tiver o nome todo, só escreve o primeiro nome mesmo da pessoa. Dentro, você vai colocar dentro um alho, uma cabeça de alho com casca normal neste papel no centro e você vai colocar açúcar branco. Três punhadinhos para pegar um, dois, três. A todo momento botando muita energia, muito amor, mentalizando a pessoa ou seu ser amado. depois disso, você vai fazer um uma trouxinha. É porque como eu tô olhando a câmera fica um pouco complicado aqui. Vou fazer assim, uma trouxinha dessa forma você vai amarrar com a linha vermelha ou com a fita vermelha ou um cordão vermelho, o que você tenha vermelho. Você vai amarrar, vai dar três nós. vai fazer assim. Vou fazer assim. Mentalizando, faça com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem que ninguém veja. É importante que isso seja como segredo também, que ninguém tem que saber sobre a sua vida. Ninguém tem que interferir com a energia de outros, com a sua energia. simpatia. Um, dois, e três. Feito essa trouxinha, você vai pegar, vai enterrar ao pé de uma árvore, ou na grama, ou em um vaso, em qualquer lugar bonito na natureza. Essa poderosa simpatia pode ser feita em qualquer lua, qualquer dia, qualquer hora. Pode ser feita por homem ou por mulher. Agora, depois de você enterrar essa trouxinha, agora é somente entregar para a espiritualidade. deixa a espiritualidade trabalhar nessa energia, nessa simpatia. Então, desejo muito sucesso e divinas bênçãos na vida de cada um. Gratidão.